Olá, boa tarde, me chamo Roberta Túlio, sou cirurgiã dentista e faço parte da Caminho Azul e vocês devem estar estranhando aí porque eu tô falando no vídeo com essa máscara, porque eu tô num ambiente de consultório, então em hipótese nenhuma eu posso tirar a máscara enquanto eu tô aqui, principalmente por conta de todos os cuidados aí que a gente tá vendo que é necessário ter, principalmente no consultório odontológico. Queria passar pra dizer pra vocês que nesse momento aí de surto dessa pandemia é extremamente importante a saúde bucal do paciente estar em dia, principalmente os nossos pacientes imunodeprimidos, pacientes com alguma síndrome, pacientes com TEA, é extremamente importante porque o paciente com TEA ele já tem uma ultra sensibilidade, dificuldade à escovação, a higienização é muito ruim pra esses pacientes porque eles têm uma grande sensibilidade, então é necessário a gente ter muitos cuidados, fazendo o uso da escovinha elétrica, fazendo o uso de escovas extra macias, vamos dar uma forçadinha, paz, é pro bem dos nossos pacientes, das nossas crianças na escovação, que tenham uma higiene, uma saúde bucal boa, porque a nossa boca ela tem várias bactérias, né, tanto boas quanto ruins, então a gente não pode deixar que as ruins vençam, não é o momento de proliferar e de trazer nenhum tipo de problema que o paciente precise ir a um hospital, então a gente precisa manter mais que nunca a higiene bucal do nosso paciente em dia, higienizando, fazendo o uso aí de escovinhas com cerdas macias, de preferência escovas elétricas pra ajudar na parte sensorial do nosso paciente, o creme dental sempre com flúor, observando a quantidade de crianças até 3 aninhos de idade, só uma sujadinha de pastinha de dentes com flúor, pode ser qualquer uma com flúor, entre 1000 a 1400, 1500 ppm de flúor, você encontra isso na parte de trás, e o uso do fio dental, então vamos manter a saúde bucal em dia, tá bom? Grande beijo, fui!